tá pegando fogo bicho quer ficar ligadão nas notícias que eu mando beijão acesse sua loja de aplicativos e busque por top bus mais informações na descrição e agora se que a gente vai mano o eu não sei é o x80 eu acho eu vou ter que de auxílio aí eu vou de vaga né porque eu me me conecto é o vaga né velho eu postei sem zão em mim que eu vou ganhar velho eu postei milão aqui é o cara do deserto aqui é o que o cara do deserto é a noite mané não é um cara do batman onde é que o carro do batman é um preto aí ó quem é que tá com o carro do batman e vai começar e vai começar , é, eu não tava vendo nada , ai, nossa comecei voando ae, tem direita que ia mudar, ai, ai não foi mesmo ninguém larga eu não me beijo não , o faixa vida não , ah, eu vou miserable ah, não, ah, rafa, sobe esse cara miserável ah, não rafa, olha a frente meu deus eu vou ficar dentro de você, cara, eu não quero nem saber Meu carro tá trolando, meu carro tá gafo, meu carro tá guindando os bagulhinhos. Meu carro tá bem, mano! Nossa, que impossível! Que impossível! É muito grande esse loop, véi! Mano, é muito gigante isso aqui, isso é louco, cara! A gente tá fazendo o zerinho aí? Meu Deus, é difícil demais, eu tô ficando torto! Eu tô ficando torto! Nossa, mano, eu achei que eu tava muito longe, véi! Quando eu tenho loop, minha corrida não funciona, véi! Mas não é, loop! Mano, é muito grande! É muito grande! Mano, eu tô fresca! Eu tava ficando torto! Onde é que eu tô? Mano, onde é que eu tô, véi? É, meu Deus, eu bati de novo aqui, miséria, véi! É, mano, eu tô louco, eu tô louco, eu vou colocar uma vez em! Mano, eu tô tonto! Mano, eu tô tonto! Mano, eu tô tonto! Meu Deus! E aí, cara, pronto que vai! Cheguei em algum lugar, mas eu vou explodir! Ah, eu tô bem! Não acredito, eu fiz alguma coisa na minha vida! Eu tô muito tonto! Eu fiquei tonto também, mané! O que eu faço? Tem carro! Eu consegui! Sobe, né? Nossa, esquece! O que que tá acontecendo aqui? Ô, der! Ô, der! Ô, der! Cheguei! Nossa, eu tô sonso! Vai carrinho, vai carrinho! Ô, der! Vai carrinho, amiga! Agora eu tenho o que eu tô pra fazer! Nossa, tem mais um gigantesco, mano, ali na frente! Meu Deus, velho! Meu Deus, olha o tamanho do Dex! Olha o tamanho do Dex! Ai, meu Deus, meu controle falhou, hein? Ah, não! De novo, outro loop gigantesco! O que 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 tem que fazer ali, gente? Nossa, é de lado, eu não vou conseguir, não! 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 Sinto muito! Como assim, velho? Ai, tem que passar aqui de lado! Ai, vai carrinho, vai carrinho! Não! 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 Vai carrinho, vai carrinho, vai carrinho, vai! Que absurdo! Nossa, mano, eu saio bater nas paredes de tudo, gente! Eu não consigo passar ele! Tô vendo um monte de carro caído do céu, meu Deus! Eu não sei, eu não sei fazer o loop assim de lado! Mano, não vou pedir pra cair carro aqui na rua também, velho! Eu virei, ó, eu virei pirulito aqui de tanto que virei! Mano, o de cima tava mais fácil do que esse de aqui do lado! Eu sei que você não gostaria de controlar o carro! Caraca! Não! 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 Calma! Não! Não! Nossa, é muito difícil! Meu Deus, eu controlei o carro! É muito impossível! Vou jogar em primeira pessoa! Não sei! Nossa, é pior ainda! Meu Deus, é muito grande, cara! Não acaba! Hummm... Mano, eu não tenho coisa! Eu vou jogar isso aí! Vem! É duas voltas, galera! Queria lembrar vocês que é duas voltas! Que é isso? Passei! Passei! Mas vamos ver se eu vou cair certo, né? Se não cair certo, eu vou ficar triste! Mano do céu! Olha isso ali, velho! É impossível! Mano, eu tenho certeza absoluta que eu não vou passar isso aqui! Eu tenho também! Passei! Passei! Certeza! Passei! Passei, claro! Caraca! Que miserável! Que bom que eu apostei nele! Ah não, mano! Tá pegando fogo, bicho! Seu carro perde controle demais, mano! Também que eu apostei todo mundo menos em mim! É impossível! Calma! Carro! Não, velho! Ele perde o controle demais! Não! Não! É duas voltas, galera! Preciso que alguém ganhe! Mais três pessoas ganhem! Como assim, mano? Não falo nada, viu, mano? Não preciso! Acabei a segunda volta agora, mano! Quem botou duas voltas, merece queimar o barco! Ai, mano! A partida começa com duas voltas, cara! Não! Mano! Eu deixei as voltas a recomendar! Gente, eu tô virando aqui! Galera, tenta! Eu tô virando pirulito! De tanta volta que eu tô... Mano, eu não consigo fazer a segunda volta! Consegui! Eu dou uma volta, dou duas que já tô morrendo! Beleza! Ah, eu fiz quatro! Foi o meu máximo! Véi, mais uma pessoa tem que ganhar aqui, véi! Como é que eu ativo no clip? Calma, cara! Ah, eu comecei a ficar tonto de novo, cara! Como dói! Oh, meu Deus! Para, gente! Como dá ânsia! Tá pegando fogo, bicho! Meu Deus, eu tô ficando tonto de novo! Nossa, que negócio enjoativo! Calma! Calma, gente! Calma, gente! Ai, meu Deus! Eu passei! Passou? Beleza, cara! Que bom! Passei, eu acho! Caraca, eu explodi o carro no finalzinho do bagulho, véi! Nossa, eu consegui, mano! Não, não, não! Não quer dizer que você está perdendo o veículo? Não, eu passei já! Mas eu... Calma, eu tô aqui! Eita! Cara, quase bati no ferro de novo! Que bom, Candy! Eu explodi o carro quando eu caí daí! Só que a companhia é muito importante nesse loop! Ai, ai, ai! Nossa! Explodiu na minha cara aqui o cara, maluco! Caraca! Quase que ele cai em cima de mim! Passei a volta aqui! Pô, rap, você já tá na segunda volta? Me enfiou! Caraca! Como é que você caiu ali? Eu caí, mano! Você tá na primeira loop ainda? Tô, velho! Caraca! No que deixa tonto? Você deve estar muito tonto! Mano, eu tô... Eu tô aqui pra glória pra ver ele, eu acredito! Não, ele tá no outro, Mafiu! Ou não? Ou é esse? Não, o Mafiu tá no mesmo que eu! Ah não, então você tá no segundo, caraca! O... O... Na segunda volta! Eu já dei a volta em alguém aqui que eu vi! No Mafiu? Eu tô enjoado! Eu tô passando mal! Paz e amor, glória! Tô chegando! Glória, glória, aleluia! Mano, o cara não sabia fazer mal! Eu só fiz... Mano, os loops insano, velho! Oh! Damn! Vai caindo de primeira! Não, não perde o controle da... Não! Não perde o controle da... Não! Vai caindo! Vai caindo! Vai caindo de novo! E ainda falta tipo 50 loops ainda! Eu também! Eu acho que... Já acabou a corrida, velho! Já acabou a corrida, velho! Já acabou a corrida! Eu vou sonhar com um loop hoje! Você passou o outro já, Beco? O que tem... O que tem... O que tem... O que tem... O que tem um loop? Já? Como assim, mano? Você já passou... Beco... Não! É! Isso me atrapalhou, velho! Socorro! Vou cair! Não, tô aqui! Quem que é esse carrinho amarelo aqui? Eu! CSP! Amarelo sou eu! Mas eu não sei se sou eu! Tamanha caindo! É a Kiara aqui, ó! Conseguiu, Rafa? Não! Nossa, velho! Tem que ter... Três pessoas tem que ter caindo! Aí, aí! Caraca! Por que eu fiquei em quinto, Rafa? Easy Breeze! Lembra o Squeezie! Nossa senhora! Nossa! Que susto! Nossa! Eu só tô vendo ninguém caindo! É que... Eu tô enjoado! Eu não quero nem olhar pra vocês, velho! Senão eu vou ficar mais tonto, galera! Uh! Infelizmente, gente! Meu Deus! Voltaremos em breve! Ai! Olha o N.C! Olha o N.C! Olha o N.C! Olha o N.C! Aleluia, senhor! Aleluia! Não me assava mais! Se você me faça a mão rapidinho, eu tô zoando de verdade! Meu Deus! Eu achei fácil! Eu achei fácil também! Eu achei super! É fácil depois que você descobre como que faz! Não! É, depois que eu descobri, eu morri! Ah, tá! Segurei! Segurei! Caraca! Postaram pra caraca em mim! 3K e 100, maluco! Ô, louco, bicho! Eu só posto em você! Agora eu só posto em você! Os cara tá ganhando dinheiro em cima das minhas costas aí, cara! Que que é isso? Eu só quero dizer uma coisa! Vai tomar no cu! Que absurdo! Que absurdo! Que absurdo! Beleza, galera! Esse foi o nosso vídeo aí! Espero que tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Não vou esquecer de se inscrever, galera! E não passa no canal da rapaziada! Uma fio que é de Dex! Bex Lock! E o Milkshake! E é isso aí! Valeu, falou e é nóis!